setembro de 2019, 2019 é o ano regido pelo planeta Marte, que está com muitos acontecimentos inesperados em nossas vidas, coisas surpresas, coisas bruscas, né? Então, coisas boas ou ruins, mas geralmente são mais coisas boas que tem demorado na sua vida para o lado positivo, viu? Vamos saber aí como é que será o amor para vocês aí, Sagitarianos, primeira, segunda semana de setembro, muita energia positiva para vocês, primeira, segunda semana, a carta do mensageiro, a carta do cavaleiro e a carta da criança, né? Primeira semana aí, Sagitarianos, no amor, a carta do mensageiro, né? Ela sempre fala novidades, né? Então, conquistas à vista aí, né? Conquista à vista para o casal de Sagitario, você Sagitariano, conquista à vista pode ser bens, imóveis e para as conquistas aqui do solteiro, é alguém especial que pode aparecer na vida de vocês aí, que vai trazer muita leveza e muito amor para vocês aí nessa primeira semana de setembro. Segunda semana, no amor Sagitariano, saiu a carta da criança, ela representa fertilidade, caso o casal aí esteja planejando, né? Gravidez, segunda semana aí, um momento fértil para vocês aí, né? Caso nós é um planejamento, um momento é para se prevenir, né? Ela significa também que pode estar chegando aí um novo membro na família, como parente, né? Uma nova criança aí, né? Então, um momento assim que você está muito, muita vitalidade para o casal, eu vendo momentos também de muita alegria, muita força também, viu? Vamos saber aqui, trabalho, como é que será para você aí, primeira, segunda semana de setembro, muita energia positiva para vocês. primeira, segunda semana, saiu a carta aqui dos pássaros e a carta da mulher. Nessa primeira semana aí, Sagitariano, junto ao trabalho, a carta dos pássaros, ela fala que você está numa semana muito comunicativa, né? Assim, rodeado no seu trabalho de pessoas amigas, companheiras. Você está produzindo muito, viu? Posso ter até um convite de mudança de defunção na sua empresa ou até convite para outra empresa também, né? Ou trabalhar em outra empresa aí, de repente, entrando dinheiro para vocês aí, na vida de vocês aí e mudando de função, né? Esse é um momento assim, muito interessante para a vida de vocês, né? Segunda semana, a carta da mulher favorece as mulheres do seu estado de Itália, né? É um momento que vocês estão com muita força e também nesse momento aqui, vocês vão estar, mulheres do seu estado de Itália, vocês vão estar colhendo frutos, né? É um momento aí que você, depois de muita luta em relação ao projeto que vocês vêem há muito tempo aí, possa estar entrando dinheiro para vocês e colher os frutos de vocês aí nessa segunda semana de setembro, viu? Vamos saber da saúde. Vamos lá, muita energia positiva, muita sorte. Primeira semana, segunda semana. Saiu a carta da âncora e a carta da raposa aqui para você. Primeira semana, a carta da âncora, ela fala sempre assim, é... Você é um momento de equilíbrio, de solidez na sua vida em relação à sua saúde. Então, você está muito disposto, né? Um equilíbrio aí em relação mental, físico e, né? O corpo, mente, físico e tudo é equilibrado para vocês aí na saúde, sagitário. Muita força, viu? Já aqui na segunda semana, essa é uma carta de alerta, a carta da raposa. Ela sempre fala aí, cuidado com pessoas próximas aí, sagitário. Tentando afetar aí o seu lado espiritual, né? Baixar a sua energia, né? Roubar a sua energia. Da terceira, quatro semanas em setembro de 2019. Espero que tenha muita sorte aí, muita proteção. E que venha notícias boas para vocês aí, né? Vamos saber do amor, como será a terceira, quarta semana em setembro. Vamos lá. Terceira semana, quarta semana. É a carta das estrelas e a carta aqui do trevo, né? Terceira semana, a carta das estrelas, a gente está falando na área do amor. Ela traz sorte, né? Luz, proteção divina. Então, para o casal aí, você sagitário enquanto casal. Momento de muita proteção, né? De muito assim, muito amor e muito sentimento a dois de vida aí também. É um momento também assim propício para você em relação à sorte, em relação a você adquirir bens e imóveis aí para vocês. Então, numa vida de vocês aí, no amor também, adquirindo aí, né? Conquista de vocês, né? Já aqui na quarta semana, finalizando aí setembro, no amor, sagitariando principalmente para os solteiros, né? Ela sempre fala assim, o trevo, ela sempre fala assim, de obstáculos a serem superados, né? Você terá sorte para passar com o aprendizado. Então, é um momento assim, né? Que você também, é bom você aprender a se gostar mais, né? Porque quando a gente, você solteiro, é aprendendo a se gostar mais, com certeza, você vai aprender a amar mais o próximo aí. E sabe, depois pintar aí uma oportunidade para você, no amor aí. Você solteiro, viu? Trabalho. Como então será aí para vocês? Terceira, quarta semana aí de setembro. Terceira, quarta semana. A carta do homem. E a carta aqui, a carta da cegonha, né? No trabalho aqui, a carta do homem na terceira semana aí, sagitarianos. Ela diz sempre assim, né? Favorece aos homens o signo sagitário aí. Então, é um momento que vocês estão produzindo muito, né? É um momento assim que vocês estão com muita energia no seu trabalho aí, né? E você também vai, possa recolher frutos aí, em resultado, a projetos, o sonho de vocês aí, que você vem há muito tempo aí, correndo atrás e projetando, né? E agora é o momento aí de você recolher os frutos. Tanto que aqui, ó, na quarta semana, a carta da cegonha, ela sempre fala novidades, né? Então, é o momento que você alcançar, vai ter acontecimento na vida de vocês, sagitarianos, do surpresa boa, em relação a uma novidade muito importante aí para vocês, ingressar no mercado de trabalho. E você que está trabalhando aí, ó, vai ter surpresa, em relação a que possa ter um convite aí, né? Para ingressar em outra empresa aí. E com isso, vai aumentar o ganho de vocês aí, né? Então, espero muito sucesso e que tenha sucesso aí, viu? Vamos saber da saúde. Vamos lá, terceira, quarta semana, em setembro. Terceira, quarta semana. Saiu a carta da mulher e a carta dos lírios, né? Terceira semana na saúde, a carta da mulher favorece as mulheres, os signos sagitários. O momento que vocês são destinos leves, respeito e liberdade, muita energia, né? Então, essa energia está muito equilibrada. Tanto aqui, ó, a carta, quarta semana aí, finalizando setembro, né? A carta dos lírios fala do momento que vocês estão muito equilibrados mentalmente, fisicamente, espiritualmente, né? Então, a sua saúde está excelente, muita vitalidade e você viver em momentos. Então, é bom também vocês aproveitar, sagitarianos e sagitarianas, aproveitar esse momento de muita energia, né? Você sempre manter ela e sempre manter a qualidade melhor da sua saúde, né? Você está disposto? Então, busca aí alternativas como exercício, dieta e exercício para manter sempre um controle de sua saúde, agora e sempre, ok? É nome do canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nosso vídeo e ative o sininho. Assim, toda vez que tiver algum assunto relacionado ao seu signo, né? O YouTube vai notificar você. Muito obrigado.